Olá turma, tudo bem? Então farei aqui rapidamente o gabarito das três atividades avaliativas de hoje. A primeira delas, conforme falei para vocês, um milhão aqui já é o riso da empresa, é uma opção, não mexe com ele. Agora vamos trabalhar com a opção de compra, 1.650.000 custo especial, 700.000 negativo também a despesa, e isso ocorre até o décimo período. E agora, o que nós faremos? Vamos calcular o VU, igual ao VPL, 10%, a parte do primeiro período que a gente arrasta, pronto. O VPL vai ser o I0 mais o nosso VIN, beleza. Lembra que eu comentei com vocês, não podemos comparar algo que é parcela com VPL, então tudo tem que virar parcela, prestação. Esse leasing aqui, pessoal, é uma coisa que é um VU, tá? É o VU do leasing. Então agora vamos calcular o VU da opção de compra, igual ao PIRGTO, 10 anos, a taxa é 10%, 10 anos, e menos aqui, para ficar negativo mesmo, o nosso VPL. Então, qual que é a análise que você faz? Bom, sempre que, olha em módulo, tá? Olha em módulo. Se o nosso VU é menor do que o VU do leasing, em módulo, menor VU, melhor opção, menor desembolso. Nesse caso aqui, o menor desembolso é com a compra, beleza? E agora é a seguinte, é a questão A. Até que ponto nós podemos aumentar essa despesa, que mesmo assim as opções sejam equivalentes? Vem que em dados, teste, hipótese, atingir o método. Então, eu quero que esse VU fique igual ao VU do leasing, menos 1 milhão. Alterando quem? A nossa despesa. Aqui está a resposta, 7,3. Esse é o aumento que nós podemos ter na nossa despesa, para que a esse patamar, ambas as alternativas são equivalentes, são iguais. Qualquer valor acima desse, pessoal, desse patamar aqui, o que que acontece? Fica mais viável o leasing. Qualquer valor abaixo desse patamar, é viável a compra. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui 47, 71 aqui, olha. O que que acontece? Já vai ficar mais viável o leasing, porque o leasing tem um imódulo 1VU menor. Beleza, pessoal? Então, assim que se faz a questão da análise de sensibilidade nesses projetos entre compra e leasing. Voltando aqui para o que era antes, menos 700 mil. Beleza, feito! Vamos à questão 2. A questão 2 é muito parecida. Temos o leasing aqui, já tem 350 mil. Agora, vamos comparar com a compra. Então, vai ficar menos 600 mil. Menos 220 mil é uma despesa de manutenção e ela cresce 15 mil por ano. E agora arrasta. Esse é o nosso cenário. Da mesma forma, calcular o valor do negócio, o VPL, 8%. Contribuiu. A parte do primeiro clica e arrasta. Feito. O nosso VPL é o E0 mais o valor do negócio. Feito. E agora, vamos calcular o VU na opção de compra. Igual, PGTO, 8%, 10% e menos o nosso VPL. Sempre em cima do VPL. Beleza, prontinho. Ah, professor, como é que eu interpreto? Olhem o módulo. Menor valor, menor desembolso. Nesse caso aqui, vale a pena ainda continuar com o leasing, porque tem o menor desembolso. Questão B, até que ponto você pode ter um valor residual para que ambos os alternativos fossem equivalentes? Vamos ir aqui e vamos somar mais um valor residual. Vou deixar aqui na parte aqui amarelinha. Vamos aqui em dados, teste de hipóteses, atingimento. Então, eu quero que esse VU da compra fique igual a menos 350 mil, que é o VU do leasing. O que eu vou variar? O valor residual. Pronto. Aqui está a resposta. Se o valor residual fosse igual a esse valor, nesse patamar, ambas são alternativas equivalentes. Qualquer valor acima desse se torna mais viável você executar a compra. Qualquer valor abaixo desse patamar é mais viável continuar com o leasing. Beleza, turma. Show de bola. Vamos agora para a última questão. A última questão envolve também a análise de solidariedade. Temos aqui, igual a menos 2 milhões, o valor do nosso investimento inicial. E agora, atenção que eu vou colar o fluxo de caixa líquido, vai ser igual. Eu faço assim, pego meu prejuízo e vou subtrair com os custos aliados. Mesmo a minha demanda, que eu não sei. Eu vou calcular. Menos os meus custos. Nós temos um custo fixo aqui. Agora eu vou retirar o IPI. Como calculo o IPI? Preço de venda, vezes a nossa demanda, e vezes o valor do IPI. Prontinho. Feito. Já temos aqui, feitinho, a nossa função fluxo de caixa líquido. Vamos igual ao que está aqui. Basta arrastar. Chegou aqui, vamos somar com o nosso valor residual. Aqui, ó. Então vamos agora. Igual, vem o IPL. 14%. Aqui, ó. A partir do primeiro período, clique e arrasta. Agora vamos procurar o nosso IPL. Eu vou usar mais o meu. E também, se você quiser, vamos procurar tier também. Aqui não vai ter tier porque está negativo. Beleza. Vamos lá. Opção. O que ele pede aqui, pessoal? Qual que deve ser o valor dessa demanda para que o projeto seja enviado? Vamos ir aqui em dados. Teste de hipótese. Atingir meta. VPL para valor zero. VPL for zero e enviado. Variando o que? A nossa demanda. Está aqui a resposta. R$ 22.562, aproximadamente. Vou colar aqui. Questão B. Supondo que eu queira um IPL positivo de R$ 45.000. Quanto que deve ser esse valor da demanda? Dados. Teste de hipótese. Atingir meta. Um IPL agora para o valor de R$ 45.000. Alterando o quê? A nossa demanda. Está aqui a resposta. R$ 22.958, aproximadamente. Então, vai ser R$ 22.958,34. E aqui está a TIR. A TIR seria, nesse caso, de R$ 14.604. É claro, se você voltar aqui com dados. Teste de hipótese. Atingir meta. Vai ver o IPL. Valor zero. Ou, se eu andemanda, a TIR vai ser igual a TMA. Porque é TIR é a taxa que zero é o IPL. Bom, turma. Aqui está o gabarito. Até a próxima.